Salve salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Aí rapaziada, finalmente estamos no evento do Alibabachos Pegamos o comecinho do evento aí Bem na entrada aqui ó Ericão brother, depois a gente vai conversar com ele ali E um pouco das naves aí Fala cachorro, beleza? E aí meu irmão, beleza? Meu brother, como é que tá? E aí irmão, suave? Bom dia, bom dia E aí meu brother, bom dia Só nave top, fi E aí meu irmão, bom dia Olha o golzinho, fi Bom dia Fala meu parceiro, bom dia Bom dia, bom dia Esse aqui tá lacrado no insul filme, hein Espolinho Fala meu brother, bom dia Fox, Cosfox Caralho, os bagulho lacrado no insul filme, irmão Forcinha, nas uíja Fala meu irmão, bom dia Tá frio, hein rapaziada Hoje tá frio, hein Fala meu irmão, bom dia Tá chegando mais cá aí, rapaziada Esse opalão aqui, hein O opalão aqui tava no dia do teaser Olha que bagulho louco Pega aí, rapaziada Entrada do evento aí Top Top E vamos pra entrada do evento, rapaziada Primeiro entrou o saltinho aqui, ó Pouzinho Pouzinho Goiachão Mano, olha a pegada da bicicleta, velho Aí tem maldade, hein Mano Muito bom, hein Ó o fuscão de Porsche, mano Ô, isso tá bonitão, hein Salve Gol start Topzera Ó o golzão aí Ei, André Pra você, hein Baixa o golzinho, hein Gol seleção E a fila Pega Corção Top Ô, irmão Toca de novo aí Aí sim É PX, mano Caraca Que top, hein, irmão Aí sim, hein É o carro do Danone Topzera, mano Da hora, cachorro Beleza Ó, as Space, mano O borão Top Ô, corcinha bonita, hein E aí, irmão E aí, irmão Bom dia Beleza Esperar o carro passar aqui Ó a altura da Saveiro Top, hein Golzinho G4 Aí é nave, mano Olha que bagulho louco Ó, meu parça Bom dia Corção Ó, meu parça Bom dia O pessoal tá chegando, filho Ó o corção Ó, irmão Chama Ó o Logan Difícil de ver montado, hein, mano Bonito E aí, meu parça Como é que tá Beleza, irmão Paliozão Monstro Ah, Paulinho Você tá ligado, né Faz rodas, ó Ó, meu brother Bom dia Ó o Sinão, mano Top, hein, cachorro Toma aí Olha Chama E esse aqui tem maldade, hein Aí, ó Bolzão Top também Ó, meu brother Beleza Bolzão Saltão aí Top Saveiro sem sonho É carro de fete, mamãe Pensa num bagulho bonito, mano Cê é louco Chama Golfão Fala, meu brother Bom dia Fala, cachorro Beleza Conhece um desse, hein Bonzão Topzera Sonho, hein Nós chegamos num desse aqui um dia, hein Fala, irmão Bom dia Fala, irmão Beleza, irmão Caraca, mano Essa tá diferenciada, hein, mano Golfão, Sportline Vai, meu irmão Bom dia Ó, HB20 Ó, HB20 Chama na Paraty É, aí, aí sim, hein, mano Aldeira Mostra Ó, Corolão, mano Beleza E o Celtinha, fim E olha isso aqui, mano Top Chegando mais um golzinho aqui Topzera também Fala, meu irmão Bom dia Beleza, mano Da hora Isso aí, rapaziada Ó a filha pra entrar no evento aí, ó Vamos lotar Essa bagaça, irmão Não é todo dia que você encontra Essa verde Essa curfe no evento Ó O tamanho da boca De escapamento do bagulho Top, mano Isso aí é louco Chama que tá vindo o carro Olha essa quanta, mano Salve Olha a altura do Corsinha, mano Polão Receitinho Long Beach Celtão Corsinha top também, hein Os Polão roubam a cena, né, mano Sério, louco O que é que estão, hein Esse vídeo vem montado, hein, mano Baixinho, mano O que é o Passatão Pãozinho Já manda um turbão Corsinha Corsinha Aí é diferente, hein Mano, essa ideia É bem estendida Olha que louco, mano Molecadinha brisa Bora, não Salve, salve Beleza, irmão? Da hora Barati Olha quem eu encontro Não, primeiro é só salveiro Top Aí, ó Só tem que abaixar um pouco Manda um salveiro aí, minhas pequenas Corsinha, ó Corsinha Corsinha Corsinha, né, mano Corsinha é vida E mais um aqui Top, mano Isso aí, rapaziada Um pouco pra vocês Da entrada aí Isso aí é louco, mano Só nada Aí tem disposição, hein, irmão Aí sim, hein, mano Aí Segue lá no YouTube, lá, irmão Ó, e tem um canal aí, ó Sério? Ó, bora filmar o morão aí, mano Mais tarde Tem um canto aqui top, hein Me chama lá Valeu, irmão Mano, o bagulho é baixo, hein, mano Cê é louco, ó Cê é doido, mano É, rapaziada Sem maldade, mano Isso aqui é vida demais, mano Mano Cê é louco Cada um aqui é uma história É um projeto É uma vida Cada carro aqui tem uma mão colocada Um trampo Um amor Mano, não tem palavra Isso aqui é É, mano É muito foda Cê é louco Pessoas dizem que a gente é louco Mas, mano Não tem ideia, não Mas é É outras ideias Olha Top demais, mano Cê é louco É aí, ó Essa fortalece comigo, hein, mano Essa tá comigo, ó Quebrou e mandou, fi Top Olha o carro aí, ó Ih, puf Mano, olha isso aqui Essa é a famosa Audi Do Buc Braba, mano Essa daqui é braba Olha Olha O hardline do bagulho Top demais Cê é louco Tá chegando mais carro Corrali Summerzinha Top Corcinha Oh, diferenciado as rodas, hein, mano Corção, mano Baixinho Os pneuzinho Fito isolante Corção também top, hein, mano Corcinha Corcinha E rapaziada, beleza? De boa Esse aqui eu conheço, hein Fala, sexta Beleza, irmão Tudo bom? Cadê o Rafael, meu brother? Mano, esse aqui eu vou cumprimentar, tio Cê é louco E Rafael? Filma Como é que tá, meu irmão? De boa, mano Pareceu E aí, ó Esse aí tem vídeo no canal, hein, mano E aí, irmão Como é que tá? De boa? De boa É isso aí, depois nós toca ideia Vamos lá, Rafael É nóis, mano E a combinha E aí, meu brother, beleza? Beleza Tá bom Diferenciado, irmão Essas rodas aí, hein Da hora, mano Parabéns E o celtão também Baixa também E aí, meu irmão Beleza? Isso aí, rapaziada Um pouco aí do evento aí Ano Essa miri vai tapar na cara, hein, velho Caramba, o bagulho tá brilhando, viado Isso aí, rapaziada Chama Aí, rapaziada Deixa eu mostrar uma visão top pra vocês aí Olha isso Olha lá, ó Tá chegando o carro, mano Olha que da hora, mano Que visão, mano Que visão E a fila de carro lá no fundo ainda Top, né, mano? Então, rapaziada Eu vou fazer dois vídeos do evento Primeiro, eu tô mostrando pra vocês Um pouco da entrada dos carros no evento Certo? E aí, depois vocês vão ver o segundo vídeo Que é um vídeo fazendo um vlogzão dos carros aí Fechou? Segue, curte, compartilha, rapaziada E é isso aí Só pedrada hoje, hein Tamo junto Tchau 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 Tchau.